Ela não aguentou na feira, galera. Agora ela vai comprar. Ela não aguentou. Eu sabia que ela não ia aguentar. Ela queria comprar até um pé de jabuticabo pra ela ir embora. Vai plantar isso em uma davão, né, amor? Ela vai plantar isso em uma davão, um pé de jabuticabo. Não, mas se ela quer levar o pé de jabuticabo, uma planta ali, depois ela vai encober. Planta ali, só vem... Outubro, setembro, outubro, né? Em outubro, só vem colher em outubro, né? Mas vai ter que ficar aqui daí. Bom, só que não vai ser nada ruim, porque já tem uma feira desse tamanho aqui, ó. Gente, aqui tem tudo que eu gosto. Inclusive, eu falei de um vinho ontem de noite. Olha lá os vinhos. Esse vinho é do nosso vizinho lá. É da mesma região lá da Ujabuticabo. Com certeza é muito bom. Vinho colonial. Gente, nós vamos comprar um vinho. Ô, meu irmão, camarada, como é que vai a vida? A galera tá toda na feira aí, pessoal. Essa feira aqui é fantástica, gente. Eu só não consegui falar com quem é ali dos... Isso ali aqui chama de doce... Doce de leite. Doce de leite. Muito bom. E você, como é que é? Caseiro, tá bem? Olha aí, gente. Doce... Esse é caseiro. Caseiro. Doce de leite caseiro, galera. Olha aqui. E aqui o que que é? Sal temperado. Sal temperado. Incrível. Isso aqui deve ter um par, esse tipo de tempero, né? É porque... É uma mistura grande. É uma mistura grande. Banha. Tá certo. Aqui tá banho, galera. Banho de porco. Isso aqui é uma delícia também. Amo. Amo temperar com banho. A gente já parou de usar o óleo de soja. E aqui é o queijo, pessoal. Queijo Santo Antônio. Queijo colonial. Maravilha, gente. Olha, pessoal. Qual que eu vou experimentar? Galera, eu vou experimentar primeiro esse branco aqui. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar mais daquele amarelinho. Esse aqui é o queijo branco. Esse branco, ele é de limbota. Ele é zero gordura, né? Esse é zero gordura? Zero gordura. Mas ele é daqui. É leite ou o que mais? Leite e soro. Leite e soro. E esse aqui? Tomate seco com azeite. Tomate seco? Com azeite. Quer dizer que tem tomate no queijo? Tomate e azeitona. Na hora da fabricação, você acrescenta o tomate. Olha aí, pessoal. Tomate e azeitona no queijo. E o nome dele é só queijo mesmo? Queijo, tomate seco e azeitona. Dá pra botar um nome bem fantástico, né? É, dá pra pensar. Legal. Tomate com azeite. Tomate com azeite. Não é que não é o amigo? Queijo com azeite. Tomate e azeitona e azeite. Faz quebra o que não aparece? Tomate e azeitona. E agora eu vou experimentar o amarelinho aqui. Gente, esse aqui é diferente. Sim, sim, sim. Esse aqui é o amarelinho. Manteiga, manteiga, manteiga. Queijo é aqui. Tem a nata. Esse aqui é um queijinho novo que a gente tá fazendo agora. Eles não quiserem experimentar. Só experimentam. Quer provar um queijo? Não gosta de queijo? Olha a delícia. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Sim. Esse aí é o queijo. Pessoal, eu vou lembrar nesse vídeo que eu tô na Feira do Agricultor aqui em Santo Antônio do Sudoeste. Eu posso dizer pra vocês que eu tô feliz demais. O pessoal muito legal. Fomos muito bem recebidos pelo pessoal do sindicato e toda a galera aqui. E agora o queijo é muito bom. A gente vai comprar o queijo também. E depois a gente vai comprar o salame e o vinho. Muito bom. Muito gostoso. Eu vou ver qual que ela vai comprar. Só que eu não sei se é esse. Eu acho que é esse amarelinho. Agora eu quero ver o vinho. Diz que o vinho é feito por um grande amigo do pessoal aqui. Capital da fronteira, pessoal. Capital da fronteira. Legal. Esse vinho é feito aqui mesmo. É vinho colonial, né? Vinho colonial de mesa seco. Colinho suave. Esse aqui é só seco. Parece que só tem vinho seco. Sem conservantes. Aqui, ó. Vinho colonial. Bordô seco. Sem conservantes. Pessoal, eu quero comprar um vinho hoje. Eu não posso dirigir e tomar vinho. Vocês sabem disso. Mas eu posso tomar vinho e não dirigir. Certo, pessoal? Quando a gente vai dirigir, não toma. Mas à noite, quando vai dormir, depois da janta ou antes da janta, no jantar, tomar um vinhozinho assim, ó. Eu acho que vai ficar bom demais. Eu não preciso dirigir, né? Eu tomo vinho e vou dormir. Verdade. É isso que... Foi minha vó para o juiz. Olha que ele já toma na maior de nada. Como que é o seu... O seu vô e a sua avó? Vamos pegar... Meu vô e minha vó. E... Assim... Isso vai pegar, hein? É? E quem que faz o vinho? Seu pai. Minha mãe. Seu pai. Minha mãe e meu vó. Como que é o nome do seu pai? Gilmar Brizola. Ele não tá aqui? Não. Um abraço, seu Gilmar Brizola. Eu vou comprar um vinho aqui na sua banca. Essa menina... Sua filha tá dizendo que o vinho é bom. É bom, né? É. Você não toma vinho? Não. Não tomo, mas todo mundo que conto fala que é muito bom. Ela é inteligente. Deus abençoe você e a família toda. Vocês são irmãs? E quem? É bom? Meus amigos. Amigo? Meus amigos. Vocês. Então vamos dar um abraço para os irmãos e para os amigos. Como é que é o seu nome? Samuel. Samuel. Vocês não conhecem aqui em Santo Antônio duas meninas gêmeas. Uma delas é a Amanda. Eu conheço uma Amanda, mas não tem gêmea. Elas encontraram nós no posto Quatro Rodas com o pai delas um dia. E a gente deu um pote de azeitona de presente para elas porque elas reconheceram a nossa van. Viram no YouTube, foram lá, procuraram e olhavam para a van, olhavam no celular e olhavam e ouviam o que que tá acontecendo. Elas queriam saber se era nós mesmo que tava viajando com a van que era da família Dorinha. Que a nossa Kombi chama-se Kombi Dorinha. E aí a gente tem muitos amigos bem jovenzinhos. A gente tem muitos amigos igual a vocês. Que são jovens, pessoas novinhos, que gostam de assistir os nossos canais no YouTube. E eu já vou contar para vocês o nome do nosso canal. É Minha Casa, é a Estrada. A gente roda o Brasil e fora do Brasil mostrando tudo o que acontece. O sofrimento, o dia a dia, quando atua o carro, quando deita no barro. E hoje estamos mostrando aqui essa feira de vocês que é uma maravilha. Seu nome é? Samuel. Samuel, nome de profeta, viu gente? Samuel é nome de profeta, sabia? Sabe né? Sim. Profeta Samuel. Mas você não é evangélico? Sou. Ô Glória, tem um aleluia também. Samuel. Meu pai é o Jairo. Teu pai é o Jairo? Então o Jairo é evangélico. Ô Jairo, glória a Deus aí. Já demos um glória aqui. Encontrei Samuel aqui. Deus é mais na nossa vida. É nós e Jesus por toda parte. Ó, tô feliz por vocês. Amei vocês. Quero que Deus abençoe cada dia mais. Todos vocês. Todos, todos. Tá bom? Depois. Gabriel. Gabriel. O arcanjo Gabriel. Meu Gabriel. Ó. Fica com Deus. Mensageiro de Deus e você é inteligente e conhece a Bíblia, hein? Meu nome é Mariana. O nome é? Mariana. Mariana não é bíblico, né? Minha mãe me deu esse nome por causa que Maria é mãe de Deus. Aí ela juntou com Ana, que é uma grande santa. É verdade. Mas eu concordo com você. Na verdade, Maria é bíblico e Ana também é. As duas. Tô feliz por vocês. Muito, muito feliz. Tá bom? Eu já não assisti a Ana Maria. Ana Maria. Você tem os dois nomes, né? Ana Maria. Tô feliz por você. Ana Maria. Ana é separada por Maria. Gente, vocês vão ver aí no canal que eu dou muita, muita atenção às crianças porque o próprio Jesus disse que das crianças vem o melhor louvor. É? Esse louvor não tem pecado, é santo. Vai direto a Deus. Ó. Tô feliz por vocês. Você não falou nada. Só você tá quietinha. Anitta é essa aí. Anitta. Anitta. Então, Anitta, Deus abençoe também. Sucesso pra vocês. Vocês são guerreiros de Deus. Olha, você louva. Qual o hino que você gosta mais? Fala um só. Jó. Jó? Fala sobre a paciência de Jó? É? Eu cantava um hino também sobre a paciência de Jó. Eu toco teclado, violão e sou cantor. Nossa. É. O meu... Ruiz. Ruiz. Pode chamar de Mateus. Que é mais fácil. É o primeiro evangelista, né? Mateus. E tem mais uma coisa. Meu filho é baterista. 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 Eu tinha um... A gente tem mais uma prima. Porque eu falei lá tinha uma bateria. Só que daí ela foi lá pro Mato Grosso. É? Uhum. Eu é só porque... Ela ia nascer a prima. Eu é só porque viajo muito. Mas nunca tô em casa. Mas quando tô em casa eu sou músico na igreja. Assembleia de Deus, Ministério e Madureira. Eu, meu filho. Ele toca bateria e eu toco violão. Porque lá não tem teclado. Mas a gente tinha. É. E Deus tem abençoado muito. Mateus, pode deixar que eu vou me inscrever no seu canal. E um dia eu vou vir na igreja de vocês orar com vocês. Uhum. Tá bom? A gente... É católico. Mas é mais justa na igreja. Não tem problema. Deus é o mesmo. Uhum. Né? Deus tá em todos os lugares e em todas as igrejas. Eu amo meus irmãos católicos e oro pelo Papa de Roma. Não. É? Papa Francisco, né? É. Gente, Deus abençoe a todos, tá? Nós vamos lá. Vamos ver se ela vai comprar salame. Ó. Mas eu vou sentir saudade de vocês. Depois vocês olham lá no canal. Minha casa é a estrada. E eu vou falar o WhatsApp. Escuta o WhatsApp. Quarenta e um nove nove meia quatro nove zero três nove dois. Depois você olha no vídeo e marca o WhatsApp. E daí me manda áudio. Não sei. É. Você tá perguntando pro cara errado. Eu não conheço Santa Dona. É a primeira vez que eu vim aqui. Olha. É o que eu quero tocar com você. No Paraguai é barato. E vale a pena comprar. Eu sempre comprei lá. Eu comprei vinte e nove. Quarenta e um. É. É. É DDD de Coitiba. Quarenta e um. Nove nove meia. Quatro nove. Zero três. Nove dois. Fala. Pode escrever. Pode colocar a minha casa é a estrada que é o nome do canal, né? Ou se quiser colocar meu nome, que é o WhatsApp, pode mandar mensagem, pode comentar. Pode dizer. Oh, gostei do vídeo. Ou não gostei do vídeo. É. Não, mas. É bom esse vídeo. É. Eu vou me inscrever. É. Isso tá certo. Minha casa é a estrada. Isso. Se você escrever assim, lá no YouTube, entrar no YouTube e escrever, Kombi Dorinha, vai aparecer nossa velha Kombi. Ela é uma baita companheira. Kombi Dorinha. Pesquisando assim, já aparece. É. Valeu. Muito obrigado. Tudo de bom. Deus abençoe. Olha. Doze minutos. Tchau. Eu vou... Depois que vocês comentarem, eu vou mandar um oi, um abração pra vocês de lá do YouTube. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Já achou tudo que eu queria? Já. Já? Olha. A morcia. Nós ganhamos a morcia? Sim. É, a morcia. E o salame nós vamos ter que pagar. Mas eu acho que nós vamos levar dois, né? Eu vou vir pra cá, eu nunca mais vou passar fome. É. Tem dinheiro aí? Não. É? Acho que eu vou levar mais um. Pesa lá, mais uma dessa. Mais um. Ó, galera, ela tá comprando aí, ó. Eu me entendi com as crianças, ele tava uma bênção de Deus. Todo mundo serve a Deus ali. Pensa num... Pensa num bando de profeta. Olha aí, ó, o salame, gente. Cadê a grana? Sumiu? Tá aí. Pode, pode, pode. Ó, galera, estamos levando do rúcula. Nossa, hoje eu não passo sem salada, né? Rúcula, ovo. Rúcula, ovos. Ó, ó. Ganhei geleia de... Ganhei geleia de laranja. E agora ganhamos uma morcia. Tomara que goste, pode sim. Com certeza. Nós queremos voltar mesmo. Eu falei que eu quero ir lá no Jairo gravar lá na produção dele. Ele me falou de algumas coisas muito que me interessou pra mostrar, porque é meio diferente do que o mundo conhece. E hoje, é que nem essas crianças de hoje que se viam na cidade, eles não sabem isso aí, né? Não sabem. Não sabem. Não sabem, eu não sei. E ele me falou de uma plantação totalmente diferente. Nós temos bastante parente lá em São Paulo. As crianças lá, eles perguntam um monte de coisa que não sabem de onde que vem. É verdade. Não sabem. Desde o leite da vaca, tipo assim, eles não sabiam que era da vaca que saiu o leite. Sim. Era da caixinha mesmo. Sim, verdade. E depois eles não sabem. É verdade. Mas a gente tá lutando. Tudo que a gente puder. Galera, eu volto a repetir. Eu volto a repetir, pessoal. Ao lado do sindicato, aqui em Santo Antônio do Sudoeste, essa feira linda e maravilhosa. Como que é o nome do sindicato? Eu esqueci. Do sindicato. Do sindicato. Do sindicato legal, acho que é. Do sindicato moral. É daqui que eu fico ali. Pode olhar lá, tem a placa lá da vaca. Tá, jóia. Logo eu vou mostrar. Bom, pessoal, no outro vídeo eu mostro. Depois eu recupero pra vocês. Essa feira aqui acontece todos os sábados, das sete às doze. Gente, eu não sei se já não é meio-dia, se não tá na hora do almoço. Eu acho que nós vamos embora. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado da Morcia. Ganhamos a Morcia de presente. Vamos embora. Agora vamos sair, porque senão nós volta de novo. Nós fala demais. Tchau, tchau. Vamos mostrar esse trabalho pro mundo. Eu vou botar na chaca do Jairo um dia. Eu já prometi. Galera, vamos embora. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Gente, a gente foi muito bem-vindo. Então é aqui, ó. E ao lado do sindicato. Vamos ver. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Exatamente. Tá aí a feira, gente. Tá fervendo, tá uma benção. Muito obrigado. Tchau, amor. Tchau. Adeus. Tchau, tchau.